Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Vamos separar casal com esmalte, tá? Esmalte preto e você vai separar casal definitivamente. Você vai trabalhar com enxucaveira e esse casal vai ser separado rápido. Quer aprender? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E coloque aqui embaixo a palavrinha fé. Gente, é muito importante, tá? Que você não brigue com ela, tá? Não perca seu tempo brigando com o rival, não. Não faça isso. Você só vai se desgastar, vai ficar doente. Então, não faça isso, tá certo? Gente, joga macumba e faz essa mulher sumir da sua vida. Pense, tá? Acredite. Deixe que ela pense que você tá nem aí pra situação, mas você tá batendo o seu tambor, tá certo? E fazendo a magia acontecer. Vamos lá, ó. Você vai pegar um esmalte escuro, tá? O mais escuro que você tiver, tá certo? Se você tiver... Gente, eu tenho um problema de nevo, ó. Estão vendo? Tremendo, mas não tem nada não. Voltando. Você vai pegar um esmalte escuro, tá? Bem escuro. Se você tiver preto, é melhor, tá? Ah, cigana, mas tá usado. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum se tiver usado, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai abrir, tá? Abre. E aí? Vamos fazer macumba, macumba direita, tá? Você vai pegar um pedaço de papel, ó, e outro também, tá? Vai escrever o nome da pessoa. Da pessoa que você ama, tá? Ó, bem pequenininho, tá? Tô amassando. Vou jogar aqui dentro, certo? Aqui dentro do esmalte. E vou botar o nome da pessoa que tá atrapalhando o meu relacionamento. Não sei o nome dela, eu vou chamar ela de fulana de tal, tá? E vou dobrar também. Dobra. Dobra não, né, gente? Eu tô amassando, tá? E joga aqui dentro, tá? E agora, cigana, o que é que eu vou fazer? Lembrando, gente, você não tem condições, tá? De pagar um trabalho muito caro. Nós temos a parte dos trabalhos coletivos, os rituais coletivos, tá? Os trabalhos de amarração, de adoçamento, de brochamento, e até mesmo de separação definitiva. Não é simpatia, gente, é trabalho espiritual. Então, quer participar? Só chama aqui no WhatsApp, você recebe seu vídeo, tudo certinho. Venha, garanta já sua vaga, mude sua vida, tire pessoas ruins, tá? Que tão atrapalhando a sua vida. Corre e vem participar. E agora, cigana, o que é que eu faço? Você vai bater, ó, com a mão esquerda, tá? E de cabeça pra baixo. Vai falar, eixo caveira. Sara vai, eixo caveira. Sara vai, eixo caveira. Tá? Eu quero a destruição e a separação desse casal rápido, tá? Faz isso. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai enterrar isso, tá? Vai enterrar isso de cabeça pra baixo, tá? Enterra de cabeça pra baixo, gente. E o eixo caveira, que vai tomar conta deles, tá bom? Então, é ele que vai acabar com essa relação o mais rápido possível. Entregar eles, tá? E vai ter uma separação rápida. É isso. Tá feito, tá selado. Beijo, beijo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima, meus amados. E aí, meus amados. E aí, meus amados.